E aí gente, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJPortech e hoje vou mostrar esta custom ROM aqui, o Redmi Note 7, que é, ela tem um nome muito esquisito, é da equipe da Phenom, é a Exmovers Z, é, do grupo Phenom, tá? Desenvolveram essa custom ROM para o Redmi Note 7 e para alguns outros dispositivos, eu vou deixar o ser de Ford dele na descrição, tá? Não tem para muitos, certo? Ela vem com alguns diferenciais, por exemplo, na tela inicial dela aqui, ela vem com esse widget, só que eu não achei esse widget aqui para poder aplicar, certo? E eu, se tirar ele daqui, eu não sei se eu consigo colocar ele novamente, vou pegar isso aqui, vou colocar, ah tá, o widget padrão foi trocado por ele, bom, ele tem esse widget diferenciado tá, que já vem com o ícone aqui para você escutar a música e tal, e ele tem o diferencial também, que é isso aqui, ó, ele tem o Always On Display, que não fica o tempo todo assim, tá? Ele fica por um tempo, depois some, conforme você modifica o smartphone. Bom, eu não instalei o Super Wallpapers para ver se o processo inteiro funciona, tá? Eu não fiz essa instalação, mas eu convido a vocês, meus inscritos, a fazer essa instalação e ver se vai funcionar, tá? Bom, vamos mostrar como é que configura aqui, você vem aqui em configurações e tela de bloqueio, a primeira configuração aqui, é a configuração do, da exibição ambiente, se você ativar aqui, você já pode escolher os relógios aqui, os modelos para você colocar lá, tá? E muito modelo, muito bacana, vou pegar isso aqui, ó, você tem como alterar, configurar, fazer tudo para funcionar o Always On Display, ó, agora não deu certo, ó, tá bom, é, eu não vou dizer para vocês que você gasta muita bateria, por quê? Porque é uma exibição temporária, não fica sempre nessa tela, se você pegar o celular e largar ele de lado, vai apagar, uma hora apaga, certo? Ó, pagou, tá vendo? O problema da tela IPS é que no momento que ela estiver com esse desenho, todos os LEDs estarão acesos, tá? Então, gasta mais bateria, certo? Ela não tem muita personalização, porque ela se baseia em Xiaomi.eu, tá? Ela se baseia na versão mais recente da Xiaomi.eu, beleza? Então, ela não tem muitas personalizações, ela tem esse, o Always On Display de diferente, tá? Você pode alterar o widget aqui, e nas suas configurações da Launcher, vindo aqui em mais configurações, você pode alterar também o assistente para o Google, você pode mudar aqui as configurações da Launcher normalmente, aqui configurações normais, né, de tocar duas vezes para bloquear a tela, essas coisas, e aqui layout da tela inicial, ela tem vários, até 6.8 de grade, cara, é muita grade, certo? Você pode ocultar ícones de aplicativos lá na tela, para, às vezes, para você, é, pô, eu não uso a bússola, você oculta aqui o ícone da bússola, eu não uso o download, você oculta o ícone do download para aliviar lá a sua tela, certo? E as outras configurações são normais, assim como as configurações da Xiaomi.eu, certo? Eu achei engraçado que mesmo com o Always On Display, ela não, é, ela não gasta muita bateria, tá? Assim, não gasta tanto quanto eu achei que iria gastar com essa função, certo? Eu acho que ela tem um desempenho muito bacana, muito parecida com, um desempenho muito parecido com o da Xiaomi.eu mesmo, e ela não tem, aqui, se você buscar, todos os ícones já estão aqui disponíveis na área, então não tem nada a mais, certo? No aplicativo de câmera tem tudo normal por aqui, tá? Com as funções novas da câmera, né? A Xiaomi, por exemplo, aqui na personalização, você pode mudar o modo de câmera, né? E o, e as cores, assim como já vimos aí em todas as 1000 Wies, né? Desde o tempo que veio essa função aqui, certo? Bom, galera, eu queria só apresentar para vocês essa custom run aqui, que eu achei muito interessante, tá? Da, do grupo FENOM, tá? É a 1000 Y12 XMORE-Z, tá? Ela é interessante, é uma pena que não tem ela por 1008 Lite, senão eu ia testar. Se eu não me engano, tem ela só para o Redmi Note 7, para o Note 8, para o K20 e o K20 Pro. Se eu não me engano, se eu não me engano, mas confere na descrição ali, que eu vou deixar os links dos, das, dos aparelhos que tem essa custom run. Beleza? Então é isso aí, galera. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho